A pedidos, vamos instalar aqui o sistema do SuperNAS Mini, vamos a RetroPie e as Teams. Vamos descer até o número 44. SuperNAS Mini, vamos instalar também o do Switch Dark. A gente dá o cancel aqui para a gente sair. Start Start, vamos em UI 700 e aí você escolhe o tema. Dá um Back, espera ele download e o seu tema estará aí ativo. Vamos dar uma olhadinha aqui do Switch. É isso aí, era só para tirar dúvidas de um inscrito, está aí o tema do SuperNAS Mini Classic no RetroPie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.